Olá, meus amores! Hoje eu vim trazendo o chá de uma erva que mata fungos, vermes e bactérias. Você que está sofrendo com fungos, você que está sofrendo com vermes e você que está sofrendo com bactérias, este é um chá para você. Este chá também combate vesícula inflamada, gordura no fígado e é excelente para o estômago, para qualquer tipo de doenças que você tiver no estômago. Mas hoje eu vim trazer especialmente esse tratamento para você que está sofrendo com fungos, vermes e bactérias. Vou te ensinar como fazer o chá. Hoje eu estou falando da erva macaé. Ela é conhecida por muitos como agripalma e também como rubim. É esta erva aqui. Você deve conhecer, deve ter aí no meio da rua. Onde você passar, você encontra a erva macaé. Ela tem flores, essas florzinhas assim. As flores dela são assim. Este é o pé de macaé. Agora, se você não tem, não encontra na sua cidade, você encontra ela desidratada assim em lojas de produtos naturais. Vou te ensinar como fazer o chá com ela verde e também o chá com ela desidratada, ok? Você vai colocar um litro de água para ferver, para fazer as desidratadas. Ferre a água primeiro, tá? Eu sempre gosto de ferver. Agora, se ela estiver verde, você pode usar tanto as folhas, como os talos, como as flores. Não tem problema não, tá bom? Você pode usar até a raiz se você quiser. Colocar o pezinho de uma vez junto para ferver. Aí você faz o quê? Você coloca dentro da água e deixa ferver por cinco minutos, se estiver verde. Tá bom? Agora, como é desidratada, não. Você vai deixar a água ferver primeiro para depois colocar a erva. Bom, então vamos deixar ferver. Daqui a pouquinho eu volto. A água já está fervendo, agora é só você desligar o fogo, tá? E deixar esfriar um pouco. Acabar esse vapor para colocar desidratada. Agora, se tiver verdes, não. Você vai deixar ferver por cinco minutinhos, tá bom? Então, com elas verdes, deixa ferver aí. Cinco minutos depois você apaga o fogo. Agora, desidratada, não. Espera agora esfriar um pouquinho. Só abaixar esse vapor para colocar a erva, tá bom? Abaixou um pouquinho o vapor. Agora é só você colocar duas colheres de sopa da erva Macaé desidratadas. Se for verde, como eu falei, um pezinho verde, tá? Pode ser com raiz, porque eu vou pegar um pezinho. Ou você pega a pontinha do Macaé, as folhas com galinhas, as flores. Não tem problema não, tá bom? Agora é só deixar esfriar. Então, daqui a pouquinho eu volto com você. O chá já esfriou um pouco. Assim que esfriar o chá, você coa, tá? E comece a tomar. Você vai tomar de oito em oito horas. Então, você faz pela manhã. Toma uma dose. Na hora que você fizer, aí espera passar oito horas, toma outra dose. E depois, passou oito horas novamente, a outra dose. Quando você terminar de fazer, o que você faz? Você guarda o resto dentro da geladeira, bem tampado, tá? De preferência, na primeira parte da geladeira, para não oxidar o chá. Porque vai ficar aí, mais ou menos, dezesseis horas. Por isso, você vai tomar. Daí oito horas para tomar a segunda dose. E depois, mais oito horas. Então, serão aí dezesseis horas o chá guardado. Então, tem que ser dentro da geladeira, para não oxidar. E uma dica também, você que tem a Eva Macaé verdes em casa, se você quiser passar no fungos, o sumo, é muito fácil. Pega as folhas verdes, soca em uma vasilha, aí vai sair aquele sumo. E você passa onde você estiver com fungos. Pode ser em qualquer local do corpo, inclusive nas unhas. Se você tem fungos nas unhas, é excelente para você. Ela é verdinha. E o chá você toma. Tanto você pode tomar, como você pode banhar no local também. Ok? Então, essa foi a minha dica de hoje para você. Erva de Macaé, para acabar com fungos, vermes e bactérias. E também vai te auxiliar aí no coração, porque é excelente para o coração. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por ter assistido mais um dos meus vídeos. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. 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 Tchau.